Eu estou aqui com a Eva, a Eva é da minha assessoria e ela representa aqui a luta do povo negro no Brasil. Ela também é de uma entidade importante que é a CONEM e trabalha muito também pela Senarab. Estas duas entidades que lutam pelas questões afro, pela descendência que veio ao Brasil, elas completam agora 25 anos, não é isso, Elin? São 25 anos de luta. E nós estamos prestando uma homenagem a estas duas entidades e a Eva me ajuda a colocar dentro do mandato esta causa também como uma causa importante da gente defender. Então é com muito carinho que a gente trata essas questões e a Eva, quando precisar, está aqui exatamente para me ajudar também e me informar sobre essas importantes lutas e a gente ser parceiro nessa dimensão, não é isso? Exatamente, Rogério já está aqui nessa ajuda com os quilombolas, a questão da agricultura familiar. Eu acho que isso é importante, ele citar que ele tem apoiado e nos tem apoiado também enquanto movimento negro, na questão da intolerância religiosa, eu acho que a Senarab faz um bom trabalho com Celinha, a Conei, Flávio Jorge, Gilberto Leal, Clê Dilda, Denise, todas essas pessoas que construíram essa entidade, a Secretaria de Combate ao Racismo, a PT. Então assim, é muito importante para mim, para todos nós, esse aniversário de 25 anos da Conei de Senarab. 25 anos e nós estamos aí nessa luta, mandar um abraço para todos e todas vocês do movimento negro e torcer para que preconceito no Brasil vire, no final das contas, coisa do passado. Hoje não, infelizmente é coisa do presente.